E agora a gente vai para o nosso quadro de atividade física. A professora Ana Carvalho, mais uma vez, vai passar para você um treinamento funcional para você fazer na sua casa. Então você pode, puxa a mesinha, a cadeira, tudo que tem aí, para você aprender, tentar acompanhar e fazer durante a semana. Se você não tem tempo, não gosta de ir na academia, mas precisa fazer uma atividade física, ok? Boa tarde, professora Ana! Boa tarde, Maíta, meu nome é Ana e hoje eu trouxe alguns exercícios que vocês podem fazer em casa. Então a Jennifer vai estar demonstrando para a gente, a gente vai fazer uma sequência. Vamos começar com um deslocamento lateral, dois passinhos para o lado, mão no chão. Agora vamos para uma prancha lateral alternada. Agachamento com salto. Bicicletinha. Afundo. Afundo. A prancha dinâmica vai caminhar com a mão, para lá na prancha, sobe e fica em pé. Esse treino a gente pode fazer em casa mesmo, não precisa de material nenhum. dá para fazer quatro repetições dessa série, com descanso de um a dois minutos entre elas. E agora a gente vai terminar com o alongamento. Obrigada, Maíta, por mais uma vez pelo convite. E vamos lá? Vamos sentar lá no chão, senta lá no calcanhar, deixa o bumbum encostado, vai empurrar o chão e vai descer lá na frente. Segura, dez segundos. Senta, estica a perna lá na frente, estufa o peito lá atrás. E só. Alô, obrigada, até mais. Obrigada pela participação, Ana. Um beijo para você e para todo o pessoal aí da academia.